Está na hora de conferir as ofertas do estágio da semana. As vagas são do Instituto Elvaldo Lodi. Para Goiânia, são as seguintes vagas para estudantes dos níveis superior, técnico e médio. Administração, 24 vagas, do primeiro ao sétimo período. Pedagogia, 8 vagas, do primeiro ao sétimo período. Cursos de informática em geral, 10 vagas, do primeiro ao sétimo período. Educação física, 8 vagas, do primeiro ao sétimo período. Ciências contábeis, 6 vagas, do primeiro ao sétimo período. Ensino médio, educação de jovens e adultos, 13 vagas, do primeiro ao terceiro ano. Para o curso de Direito, 4 vagas, do segundo ao nono período. Marketing, publicidade e propaganda, comunicação social. Habilitação, publicidade e propaganda, 6 vagas, do primeiro ao sétimo período. Academia, ciências econômicas, 1 vagas, do primeiro ao oitavo período. Jornalismo, 2 vagas, do sexto ao oitavo período. Engenharia de produção, 1 vagas, do segundo ao sexto período. Arquitetura e urbanismo, 2 vagas, do quarto ao oitavo período. Técnico em saúde bucal, técnico em higiene dental, assistente de consultório dentário, auxiliar em saúde bucal, 2 vagas, do primeiro ao segundo período. E para o curso de enfermagem, 1 vaga, do primeiro ao segundo período. O portal do IEL, anote aí, www.ielgo.com.br barra estágio.